Bem pessoal, trabalho muito interessante aqui da Fiocruz, né? Fiocruz Minas, é sobre as sequelas no longo prazo pós-Covid, né? Eu fiz aqui um vídeo recente do Reino Unido que deu 75%, aqui no Brasil deu 50% dos pacientes com queixa tardia. No Reino Unido eles analisaram com um ano e tá todo mundo preocupado com isso, por quê? As pessoas com Covid, que tiveram Covid, elas melhoram da Covid, não tem mais Covid, e continuam com sequela por muito tempo, mais de ano com sequela. Aqui no Brasil deu 50%, a mais comum foi a fadiga, o cansaço, as pessoas continuam sentindo cansaço. 35% das pessoas, então foi disparadamente o sintoma mais comum. Lembrando que as pessoas podem ter mais de um sintoma, né? E a tosse persistente, foram os outros que chamaram a atenção. Me chamou a atenção também a questão da dor de cabeça, quase 20% dos pacientes, né? Então são sintomas e queixas constantes da pessoa, é longo prazo, né? A gente não sabe quanto isso vai durar, né? Porque a maioria dos estudos desse britânico, por exemplo, eles analisaram por um ano, né? E as pessoas, 75% no estudo britânico, continuam com queixa depois de um ano. Aqui no Brasil, o longo prazo, a análise foi de 50%, também é muita gente. Imagina a quantidade de gente que pegou Covid e a quantidade de gente que ainda está com falta de ar, com dificuldade, com tosse, com cansaço, com dor de cabeça, com tontura, são todos esses sintomas, tá bom? Vamos observar direitinho. Nesse estudo, ele não enfocou tanto a questão da memória. Nesse britânico foi um grande destaque, né? As pessoas com problemas cognitivos, o conhecido Brain Fog, eu tenho muito vídeo aqui falando e aqui também deve acontecer semelhante, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu falo pra vocês. E lembrando, precisa sim, se você está se queixando disso pós-Covid, humor deprimido, ansiedade e tal, procure atendimento médico. Pode ser no clínico geral inicialmente e tal. Muitos vão encaminhar pro neurologista pra fazer essa avaliação e ver se você precisa. Algumas pessoas precisam até de tratamento medicamentoso pra melhorar isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.